Então, meus amigos, evento principal do Summer Game Fest, Capcom confirma gameplay de Resident Evil 4 Remake no seu evento Showcase, trailer bruto de COD MW2 e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Então, meu amigo, você deve estar ligado que hoje, dia 9 do 6 de 2022, vai acontecer o evento principal do Summer Game Fest, temporada de eventos que vem gradativamente substituindo a E3. Apesar que os organizadores da E3, de fato, falaram que em 2023 eles estarão tanto com o evento presencial como digital, mas eles falaram isso a mesma coisa o ano passado e esse ano não teve nada. Como nós estamos bem próximos ao evento, deve acontecer em poucas horas do momento que eu estou gravando, é normal que saiam rumores na internet, todo evento grande acontece isso. Mas neste específico, nós temos vários envolvendo franquias da Playstation. Várias fontes diferentes estão citando que sim teremos algo relacionado a God of War Ragnarok nesse evento agora. Algumas fontes estão indicando que eles vão mostrar mais alguma coisa do jogo, mas vão adiar ele para 2023. No vídeo de ontem eu comentei com vocês que aquele perfil Playstation Game Size relatou que a data indicada no banco de dados da PSN mudou. Antes estava dia 30 de setembro e depois eles colocaram lá para o final do ano só um placeholder. Esse rumor do adiamento para 2023 vem do site Game Reactor, que é europeu. E ele fala que outras fontes falaram para eles confirmando que será adiado para 2023. Até o presente momento, nós temos a informação oficial que ele sai em 2022. Então, oficial ainda até o momento 2022. Já outras fontes estão dizendo que ele chega naquela data mesmo, dia 30 de setembro. Mas uma coisa interessante aqui que o usuário Mr. Pio, ou Pio, reparou, é que a página web do God of War Ragnarok foi atualizada ontem, cara. Olha aqui, no momento que ele tirou o print, 6 horas atrás. E ele disse que recentemente aconteceu exatamente isso com a página do Final Fantasy 16. Garganta tá ouço. Ela foi atualizada e no dia seguinte tivemos o State of Play, onde foi revelado que ele vai chegar em 2023 ali, né? Então, cara, é muito provável sim que tenhamos alguma coisa de God of War Ragnarok no Summer Game Fest. Não sabemos se será um adiamento para 2023 ou uma data para ele chegar em 2022, que é o que a fonte oficial diz até o momento. Inclusive, aqui na página, a dita cuja que foi atualizada, você pode conferir aqui, ó. Tem a data 2022, na página oficial 2022. Outras fontes também estão indicando que o tão falado remake de The Last of Us 1 vai aparecer nesse evento. Inclusive, a Sony indicando a data de lançamento que esse, segundo todo mundo aí, todas as fontes, deve sair em 2022 ainda. Mas lembrando que ele não é oficial. A Sony nunca tocou no assunto. Só rumores. Só a galera ali, ó. Só fontes rumorísticas. Tá foda, cara. Só rumor. Mas vamos assistir o evento, que deve ter algumas coisas interessantes aí. Deve ser bacana. Eu devo assistir ao vivo lá na Twitch. Caso você queira assistir com a gente, será muito bem-vindo. Foda é o horário, cara. O evento em si começa 4 horas da tarde. Eu preciso buscar meu filho na escola 5, cara. Vamos ver como é que eu vou fazer. Pô, Jeff, o evento é de noite, cara. Problema aqui. Agora o que já foi confirmado. Ontem, a Capcom anunciou que sim, teremos um gameplay. O maior detalhamento de Resident Evil 4 no Capcom Showcase. Que vai acontecer na segunda-feira. Esse, acho que é às 19 horas. Horário bom. Que bonito. Então vai ser bacana pra gente ver mais detalhes e ver ali toda a ambientação. Porque no trailer de anúncio lá do State of Play, a gente viu pouca coisa. E ontem, finalmente, tivemos o trailer de COD MW2. Antes, a gente teve só um teaserzinho, né, cara? E que trailer, hein, meu irmão? Eu confesso que no anúncio, meu hype pra esse jogo não tava lá essas coisas não, cara. Mas o trailer ficou fantástico. O Metallica tocando de fundo ali, cara, com a gameplay muito bonita. E eu já falei aqui no canal que o Modern Warfare 2, o original, é um dos melhores CODs que eu já joguei. No meu gosto. Então o trailer ficou muito bruto. O jogo chega dia 28 de outubro. A gente já sabia dessa informação. Mas ontem mesmo, depois do trailer, foi aberta a pré-venda dele na PlayStation Store. A versão mais barata, porque não é barata, tá 329,90, cara. Meu irmão, não é fácil, cara. Não é fácil. Essa edição é cross-gen. O jogo vai sair tanto pra PS4 como PS5. E os jogos do COD, você sabe que não costuma dar upgrade. Geralmente são versões separadas. No momento que eu estou gravando, eu não estou encontrando somente a de PS4. A mais barata, ela é cross-gen. E ela dá acesso ao beta antecipado. Aí tem essa edição off-re, né? É. A 450 reais com todos esses extras aqui, meu irmão. É caro demais. Agrega. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, não se acanhe, se achegue. Por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Te vejo lá no evento e vamos ver o que aparece.